E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra, de fato, melhorar sua saúde Ganhar mais prevenção contra as doenças E ganhar mais autonomia física, mental E, de fato, viver no melhor daquilo que você pode viver Com as melhores condições possíveis pra aproveitar a vida ao máximo, ok? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre algo que até anos atrás era um tabu Só que agora está cada vez mais comum Que é sobre o jejum intermitente Eu já fiz vídeo sobre ele, mas hoje o foco estará sendo falar Sobre os benefícios gerais do jejum intermitente Que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só pra emagrecimento É muito provável que até os demais benefícios são mais importantes do que o próprio emagrecimento Mas, enfim... E vou estar falando também como fazer da forma mais adequada, mais segura e inteligente possível Beleza? É, brasileira é foda, os caras já ficam olhando Mas, enfim... Os benefícios gerais do jejum intermitente são inúmeros E é um mito, né? Que ganhou força do século passado Ou seja, dos anos 1900 e bolinha pra cá E, enfim... Que realmente vai... É um dos fatores causais pra essa epidemia De obesidade, de doenças crônicas e tudo mais E aí, o que que acontece? Você não precisa comer de três em três horas Esse é um dos maiores mitos da nutrição moderna E que já foi desmistificado por vários estudos de qualidade Até mesmo antes dos anos 2000 Mas acontece que a mídia não passa Que a indústria farmacêutica alimentícia também Com um lobby gigantesco Pra ter a maior quantidade possível de clientes Não diz também Por que que eles dizem que tem que comer de três em três horas? Primeiramente, porque se você seguir de fato a pirâmide alimentar Você realmente vai precisar comer com mais frequência Porque você vai estar comendo alimentos Que não estarão satisfazendo você Por terem não tanta energia duradoura, né? E aí, realmente, você vai precisar comer de três em três horas E aí, você vai estar comprando mais alimentos Desse tipo Que faz parte da indústria alimentícia E o que que acontece? Primeiro, você precisa entender como que é o ser humano De forma evolutiva Ele não tinha geladeira Ele não tinha supermercado Não tinha como armazenar comida Então, ele caçava Isso há milênios, né? Ele caçava o que ele ia comer Sua família E depois de comer, ficava lá No outro dia ele ia caçar Às vezes ficava dois, três dias sem comer Às vezes até mais Porque não tinha primeiro como armazenar comida E não tinha como adquirir comida rápida Não tinha supermercado E tudo mais Então, a nossa biologia desenvolveu Para acumular A energia que se comia Até porque eles comiam Aí o que dava E aí, dessa energia Acumulada Estocada Iria servir como fonte de energia Nesses momentos de escassez Enquanto estava procurando os alimentos E não encontrava E aí, no outro dia Tinha que procurar de novo E tudo mais Primeiro Se você precisasse comer de três em três horas Para ter energia Se você fosse um homem ancestral Como que você teria energia no segundo dia Se você precisasse comer de três em três horas E aí, no terceiro dia Você tinha que ter mais ainda Porque se você tivesse menos Você ia desfalecendo Aí, hora a hora Dia a dia E não ia ter força Para procurar energia Para procurar comida E aí, nós não estaremos aqui hoje Porque Os seres humanos Iam aos poucos Sendo disseminados Sendo Exterminados Enfim E aí Esse é um dos maiores mitos E o jejum intermitente Ele já foi provado Que esse processo aí De não comer frequentemente De dar uma pausa Para o seu estômago Para Realmente O seu organismo Não ficar gastando energia Com o processo digestivo Até porque a digestão É um dos processos fisiológicos Que mais consomem energia No nosso corpo Você vai estar fazendo com que sobra energia O seu organismo Para se preocupar Com os outros processos metabólicos Com a reparação do DNA Com o fortalecimento do sistema imunológico Que é o combate dos micro-organismos Enfim Enfim Fatores Que vão aumentar A sua imunidade A sua saúde De forma geral Então quando você pratica o jejum intermitente Um dos benefícios aí É aumentar a imunidade Vão deixar as células Do sistema imune Mais eficientes Justamente por esse fator Você não vai ter energia Você não vai ter energia sendo gasta Em processo digestivo Que é uma das coisas Que mais gasta energia E aí vai ter energia Sobrando Para você Fortalecer o seu sistema imune Para você Enfim Potencializar O seu sistema imune E enfim Realmente Melhorar A sua imunidade E combater os micro-organismos Sem contar Que por você não dar Pico de glicemia E pico de insulina Você vai estar Dando O seu organismo Também Descanso Nos processos Fisiológicos E Dessa forma Você vai estar Realmente Dando mais clareza mental Para você Então Lógico Se você é acostumado Comer de 3 em 3 horas E aí Amanhã Você quer começar Comer Almoço e janta Só É óbvio Que aí Nos primeiros dias Você vai sentir Um mal estar Talvez uma dor de cabeça Um cansaço Uma fadiga Principalmente Se você não tem Alimentação totalmente limpa Mas É Por isso Que você tem que Ir se adaptando Aos poucos Que é uma das maneiras Você se adequar Ao jejum intermitente O jejum intermitente É tão Benéfico Tão seguro E tão importante Para a nossa humanidade Que inclusive Esse tema Foi um dos Temas que ganhou Um prêmio Nobel Não lembro que ano foi Mas foi Nesses anos 2000 De um japonês Que Provou a autofagia Do No processo De jejum intermitente Que nada mais é Do que o seu corpo Pegar células velhas As células doentes Aquelas Com potencial Risco De se tornar Cancerosas E Reparar elas Aproveitar aquilo Que é bom E eliminar aquilo Que é ruim Então você realmente Vai ter um processo De rejuvenescimento De fortalecimento Do seu organismo De Prevenção Não só contra cânceres Mas contra doenças cardíacas Entre tantos outros Malefícios E doenças comuns No dia de hoje E aí O que que acontece O jejum intermitente Ele oferece Esses benefícios Também contribui Para o emagrecimento Obviamente Claro Se você não comer O dobro Mas é meio que impossível Já tem estudos mostrando Que mesmo que você Pule uma refeição Você não consegue Compensar nas outras O que você comeria A não ser que seja De doces Produtos industrializados Que tem substâncias Que te induzam isso Mas de alimentos naturais É impossível Por exemplo Se você comia Sei lá 4 refeições De 800 calorias E aí você vai comer 3 agora Para dar um espaço maior Seu corpo Para ter esses processos De benefícios Você não vai conseguir Comer 800 calorias Na próxima refeição Então É Meio que enganoso É meio que um mito Essa história De você Compensar Nas próximas refeições Desde que seja Claro Alimentos naturais Alimentos de verdade E aí de forma geral É isso Contribui no emagrecimento Para Reduzir a glicemia E consequentemente A insulina Que é um Hormônio essencial Mas que em excesso É inflamatório Proporciona Propicia O acúmulo de gordura Enfim Com certeza Todas as pessoas obesas Você pode ver A insulina Vai estar elevada Então esse é um fator Que o jejum intermitente Contribui para regular Sem contar também Esses processos De regeneração celular Reparação De danos Melhora da absorção Dos nutrientes Enfim Melhora N aspectos E aí como fazer o Wesley Basicamente eu já dei um pouco Já expliquei um pouco De forma superficial Vamos supor que você coma Três refeições Almoço Café da manhã Almoço e jantar Amanhã você vai se desafiar Se dispor A retirar uma delas Geralmente é mais fácil Para a maioria das pessoas Retirar o café da manhã Até porque muitas pessoas Já relatam que Come café da manhã Só porque acredita Que tem que comer café da manhã Por ser a refeição Mais importante do dia E tudo mais Não, não tem isso Você tem que comer De acordo com as suas necessidades E se você Muitas pessoas Não tem nenhuma vontade Absolutamente nenhuma fome De comer logo que acorda Mas comem Para Por achar Por acreditar nesse mito Então Você não precisa seguir isso Aí tem outras pessoas Que vai ser mais fácil Retirar o almoço Ou jantar Enfim Faça de acordo com aquilo Que for melhor para você Que você acredita Que seja mais fácil Se adaptar à sua rotina Você tem que encaixar O jejum intermitente Na sua rotina Não a sua rotina No jejum intermitente Enfim E aí você Tendo definido isso Chega amanhã Você vai pular Então vamos pegar o exemplo Aqui do café da manhã Se você sentir canseira É só beber mais água Dor de cabeça Alguma coisa assim É só beber mais água Salgar um pouco mais Salgar um pouco mais A comida Porque Nesses mecanismos De adaptação O corpo vai estar Escreitando maior quantidade De sódio Então isso pode propiciar Aí Um desequilíbrio Eletrolítico No seu corpo E o que vai te dar Aí mais Mais canseira Mais dor de cabeça Ou alguma coisa assim E se você realmente Estiver sucubindo Caso o seu metabolismo Esteja altamente Prejudicial Se você é uma pessoa Obesa Enfim Esteja realmente Com o metabolismo Escalhambado Você deve Ir aos poucos Se você não consegue Tirar Uma refeição De uma vez Por exemplo Pular o café da manhã E só almoçar de fato Vai aos poucos Se você almoça Se você toma o café da manhã Oito horas da manhã Pula para oito e meia Aí fica dois Três dias Três dias assim Depois para nove horas E vai assim Nesse processo de adaptação E faça esse teste Depois que você realmente Conseguir tirar aí Dar o espaço De uma refeição Isso vale Para quem come quatro Para quem come cinco Para quem come seis Vai espaçando esse tempo Porque De 1950 Para trás Você pode perguntar Para sua bisavó Tataravó Não tinha esse negócio De lanchinho Não tinha nada disso Eles comiam duas No máximo Três refeições por dia Enfim E vivem muito bem Obrigado E com uma quantidade Muito menor De doenças Então É só você analisar esses dados Não precisa nem de estudo científico Para chegar à conclusão De que comer frequentemente É um dos fatores causais Para estar Nesse aumento drástico Dessas doenças crônicas Mas enfim Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Sobre essas dicas Informações Conhecimento sobre Benefícios gerais Do jejum intermitente E como fazer De forma simples E Basicamente é isso Eu era viciado E comia cinco Sem refeições por dia Pratadas E mais pratadas De arroz E doces Eu fui realmente Me adaptando Eu não tirei Uma ou duas refeições De uma vez Eu fui me adaptando E hoje Eu não consigo Com raras exceções Quando eu faço Refeição livre Alguma coisa assim Comer mais de três refeições É bem raro mesmo Mas enfim Fica aí a dica Os benefícios são inúmeros Você melhora seu sono Possíveis dores Que você tenha Que não sejam problemas graves E até mesmo os graves Em algum grau Você melhora Mas beleza galera Se inscreva no canal Aperte o sininho Dê seu like Dê seu dislike Se você gostou Se você não gostou Comenta Dê seu feedback Para eu poder sempre estar Melhorando o conteúdo Para vocês Compartilha com seus amigos Familiares Se desafiem a começar juntos Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau